E aí, doutor? Bora! Animado? Porra! Seis e meia? Não pronto, é isso. Curitiba, saindo meia noite e vinte, não é isso? É isso. Curitiba, no horário da zero horas e vinte minutos e marque a plataforma 26. E aí, Edu, quantas horas de viagem? Cara, na verdade foram seis, mas na minha impressão foram as quinze, vinte, porque eu passei a viagem inteira acordado achando que o ônibus ia cair em algum precipício. E aí, pessoal, vocês acompanharam as imagens da nossa viagem de ônibus ontem, mas a gente chegou hoje no finalzinho da madrugada, no comecinho da manhã, aqui em Curitiba. E nós pegamos um hotel aqui, simples, mais perto da estação, para a gente organizar as coisas. E a gente quer mostrar o que está acontecendo aqui. O que a gente sabe é que os curitibanos estão passando por momentos difíceis. Pessoas que vivem em ruas tranquilas, pessoas que pagam seus impostos em dia, estão tendo o desprazer, estão tendo o desgosto de ver suas ruas sujas, suas ruas ocupadas por pessoas que eles não conhecem. Valeu, Júnior, abraço, tchau, tchau. Até mais. Isso aí, pessoal, organizando aqui a nossa equipe, que vai hoje mostrar tudo isso que está acontecendo aqui. Então, o Júnior, que é o coordenador do MBL do Paraná, estava falando comigo aqui agora. Ele estava meio desaparecido, a gente teve até medo dele já ter sido pego pelos pelegos, mas mostrou que está com vida. E a gente vai se encontrar com ele muito em breve. E aí Fala, pessoal, estamos aqui em frente à Polícia Federal, esse símbolo do combate à corrupção, esse símbolo do Brasil que a gente quer. E como não era de se espantar, nós do MBL fomos descobertos. Não demorou muito, alguns minutos e o pessoal começou a gritar MBL, MBL, MBL. Nós estávamos em dois grupos. Um grupo, inclusive, estava sentado no meio fio, sem fazer absolutamente nada. A gente viu que o acampamento aqui é verdadeira uma estrutura de guerra. Nós temos que constituir os comitês Lula livre. Nós temos que constituir os comitês pela democracia. Nós temos que armar uma grande frente popular e democrática para a gente derrotar de uma vez essa burguesia nojenta que tomou conta do Brasil. Nós temos famílias, trabalhadores que não conseguem sair, estão se incomodando. Tivemos relatos também, ontem, de moradores que não podem convidar os amigos para ir na sua casa. Nós temos moradores que têm que ser comprovando em residência e crianças que vêm para a escola estavam tendo que ser escoltadas por causa das ameaças em frente às casas. Existe uma liminar que a prefeitura de Curitiba conseguiu proibindo a ocupação, só que não foi respeitada. Eles conseguiram evacuar um pouco o espaço em volta da federal e os moradores estão entrando na justiça também. Mas o oficial da justiça tem que constatar e a força policial, via autorização do governo, o governador tem que autorizar para que faça a desocupação. Cara, é o seguinte, já que a governadora, recém-impossada, ela não está se solidarizando, não está cumprindo sequer a justiça, que já tem a liminar pedindo a não ocupação ali do espaço no entorno da Polícia Federal, a gente quer mostrar para ela como é que é essa situação. A gente quer ver se ela gosta, não é aquela história, quer despertar a empatia nela. Então, o que a gente vai fazer? Assim como as pessoas que moram lá naquele bairro estão com gente indesejada, estão com barulho, estão com comida passando ali na frente, a gente quer fazer um churrascão na frente do Palácio do Governo. Cara, eu estou criando um grupo aqui chamado Churrascão em Curitiba. O churrascão como é que é? O churrascão do Palácio, o que você acha? Aí... É, o álcool é muito preciso. Tá bom, obrigado. Cadê? Tá filmando? Sim. Ah, beleza. Então, daqui a pouco a gente vai ter um churrasco aqui, o friozinho que está conversando vai ser totalmente esquecido por uma carne de qualidade, uma carne macia e, acima de tudo, uma carne com propósito. Show de bola. Parabéns. É isso. Não tem que preocupar pra caramba, a carne... Não é pouco mortadela não, hein? Estamos aqui, ó. É só pra ser localitário... O caminho está passando, ó. A população está fazendo a mensagem de passar. Pessoal, tem dois dias que nós estamos numa jornada pra mostrar o que está acontecendo em Curitiba. Vamos lá no acampamento. Negócio degradante. São milhares de pessoas, ou pelo menos algumas centenas de pessoas, que estão ali sem saber porque estão trocando seus dias por 30 reais e alimentação. ficam no sol, ficam sem ter higiene, sem ter o mínimo de acesso, inclusive, pra fazer suas necessidades fisiológicas. Nosso finalzinho aqui do nosso tempo em Curitiba, dessa vez, com certeza voltaremos porque novas necessidades surgirão, ou mesmo essa, se se mantiver, nós teremos que combater isso com mais força, com mais tempo empregado. Mas a gente não queria perder a chance de sair de Curitiba sem um ato simbólico. Algo que provocasse as autoridades, mostrasse as autoridades que precisam agir. Então a gente bolou algo, a gente tem alguma experiência em fazer manifestações, a gente sabe que não se faz nada com três horas de antecedência apenas, nada de grande participação popular. Então, como o MBL é um movimento extremamente criativo, nós falamos, vamos atuar com a criatividade. Nós fomos, viemos aqui, pra frente do Palácio do Governo, uma das pessoas que mais pode mudar a situação é a governadora Cida Borghetti, não tá mudando. Tem o Aliminar, inclusive, pra reintegração de postos daquela região ali, e a governadora simplesmente não cumpre a Aliminar, não faz cumprir-se a Aliminar. E a gente tá aqui mostrando pra ela que nós estamos incomodados nessa situação.